Olá amigos da internet, tudo bem? Agora dessa vez eu vim mostrar a vocês aqui Essa carretilha aqui Aldebaran 51HG Da minha opinião Não é nada de ostentação Nem exibição É pra poder ajudar o pessoal Porque você começa com as carretilhas E material mais simples Vai gostando Da pescaria artificial Chega um ponto que você Precisa de um equipamento Um equipamento que Lhe dê mais precisão Mais durabilidade, entendeu? Então Eu fiz esse investimento E já estou gostando muito dessa carretilha Primeiro Ela é 130 gramas Os mais leves que tem O material dela é muito bom Ela não risca fácil Tem um carbono Com magnésio É... Apropriada pra pescar Pode... É... Pescar em água salgada Contra o doce Certo? E... O que mais? Ela tem... Ela tem E-Cast Mano Claro, né? Ela foi eleita A melhor carretilha Do e-Cast E do... No Brasil também Esse ano Foi a melhor carretilha Se selecionar Ganhou o prêmio, né? E... Ela tem várias Tecnologias Várias... Várias... É muito gostosa De pescar com ela Já testei Principalmente você trabalhar O que é maior artificial Pichar, entendeu? Então eu estava pensando De um material Que eu estava sentindo Muito cansaço Nos braços Não estava tendo A sensibilidade E também São de velocidade Não... 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 Não é tão importante Para determinado tipo De pescaria Como eu estou pescando Mais em mangue Ultimamente E é isso Que é de fundo Sapinho Jump jig Câmara artificial É... Você tem uma velocidade Correta Vai lhe dar resultado Entendeu? E assim no leve Melhor ainda E outra coisa Ela tem um mecanismo Então se eu vou jogar Uma isca de meia água Uma isca de superfície Não tem aquela vibração Então eu tenho A isca fica com um lado Mais real Mais realista Real, né? Que o que facilita É... Na... Na captura do peixe Então assim Tem vários Sites Vários... Aqui no YouTube Também tem gente Explicando Que tem várias Tecnologias Nesse... Nesse... Nessa carretilha Entendeu? Mas... É... Minha opinião É que Não há ostentação Não é nada Você chega a um ponto Que você faz Vale a pena Você fazer investimento Entendeu? Então... É uma carretilha Sensacional Vale a pena Entendeu? Ela vem com um manual Aqui Já pônei Mas vem umas Buxazinhas Também É... E olha o tamanho dela Olha o tamanho Entendeu? Eu que não tenho uma mão muito grande Fica perfeita Pra trabalhar as iscas Entendeu? Então assim É... 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 Muito boa a carretilha Muito boa mesmo Eu fiquei surpreso Porque quando eu peguei Pensei que era um... Parecia um brinquedo De criança Mas quando eu comecei a utilizar ela A precisão Não dá cabeleira Eu botei pra vocês terem ideia Aqui eu botei uma linha Que 15 libras É... Então o fio dela Acho que é 0,15 milímetros Poxa... É... Ela é reguladinha Não dá cabeleira Depois eu vou fazer Eu vou mostrar os arremessos Pra vocês verem Como ela é muito boa Então... É... Vai essa dica pra vocês Esse é o Daibaran HG Entendeu? Eu gosto de pescar com o lado... Com a mandivela do lado esquerdo E aprovo É muito... É excelente É excelente mesmo É excelente Principalmente pra você jumpear É... Camarão, sapinho Entendeu? Vai dar bons resultados E eu vou mostrar pra vocês Isso aí pescando Ok? Um abraço pra vocês aí